Boa noite, ele é um homem de teatro, de cinema, de televisão, sendo que em teatro cada vez que ele entra em cena ele leva um prêmio, e cada vez que ele resolve dirigir alguma coisa ele leva outro prêmio, pois é com ele que encerrou o ano com o espetáculo de maior sucesso e que a gente espera que ele inaugure o ano com o mesmo espetáculo, é com ele, com Zé Dão Barbosa, que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Ele nasceu em Porto Alegre, ele tem também uma experiência em rádio, durante muito tempo ele tinha um programa aos sábados de rádio, e levava toda a turma dele do teatro para lá. Ele foi um dos fundadores do TEPA, que é o Teatro Escola de Porto Alegre, e mais recentemente ele fundou a Casa de Teatro de Porto Alegre, que é um teatro escola também, onde além de ensinar, ele tem um palco, uma casa de espetáculos, lá que ele apresentou o seu coração rendezvous. A biografia dele foi escrita por Rodrigo Monteiro, dentro do Gaúchos em cena, e se chama Zé Dão Barbosa, movido à paixão. Bom, como eu disse, ele encerrou o ano com o coração rendezvous, casas lotadas, estourando, gente saindo pelo ladrão, e ele deve voltar neste ano, quando? Abril. Só abril? Voltamos em abril, porque março, na verdade, é início de aulas na Casa de Teatro, então é um mês bastante atribulado para nós. E eu vou ter que reensaiar, logicamente, né? Eu estou há dois meses já a fazer, e é um espetáculo difícil de fazer, parece simples, mas não é. Pois é, e tu, inclusive, disseste para a nossa produtora que foi um dos papéis, das coisas mais difíceis que tu fizeste. Foi. Por que o mais difícil? Olha, Ivete, tu é atriz, tu sabe disso. Durante todos esses anos de carreira, eu fiz muitos personagens complicados, eu fiz fim de jogo, eu fiz a história zoológica, eu fiz o Bukowski, eu fiz a história do soldado, eu fiz a gaivota do Tcheco, e eram papéis muito complicados. Mas são papéis escritos para atores. Então, por mais que o ator seja criativo e por mais que o diretor seja criativo, o autor estabelece ali o que ele quer. O Coração Rendezvous saiu do nada, de uma folha em branco, processo pelo qual eu nunca passei na minha vida. Um espetáculo só de improvisações. Chamei a Patrícia Fagundes, que é uma diretora premiadíssima, uma grande diretora, e é uma mulher que vem, ela tem um mestrado em Shakespeare, em Londres, e depois ela foi para Madri, ela fez o doutorado em teatro realista. E como eu sou apaixonado pelo teatro realista, eu convidei a Patrícia para dirigir. E foi uma direção maravilhosa, foram seis meses de ensaios. E eu me lembro que no primeiro mês de ensaio eu tinha a sensação de que não ia acontecer nada. Porque a gente saía depois de quatro horas de ensaio e sem muito material, mas ela notava muito. Que é o processo dela. Não tinha um texto ainda, só tinha Fernando Pessoa. A única coisa que a gente... Um pouco de Fernando Pessoa. Um pouco de Fernando Pessoa. Escolhido por ti? Escolhido por mim, na verdade, não foi escolhido por mim, foi escolhido pelo meu grande amigo, o Caio Fernando Abreu, há 30 anos atrás, em que eu já era apaixonado pelo Fernando Pessoa, através dos shows da Maria Bethânia. Olha que engraçado, eu fui me apaixonar pelo maior poeta da humanidade, assistindo os shows da Bethânia. E um dia eu estava na casa do Caio, em São Paulo, e eu falando da doçura do Fernando Pessoa, da delicadeza dos poemas dele, ele disse assim, nem sempre, amiguinho, nem sempre ele é tão delicado. Assim, aí ele foi ao quarto, nunca me esqueço, e me trouxe o Passagem das Horas, que é o poema mais escandaloso do Pessoa. Na verdade, ele chega a ser quase que uma revolução no sentido de linguagem para aquela época. O que ele diz naquele poema, poetas contemporâneos não teriam coragem de dizer, às vezes. E eu fiquei maravilhado com aquele Passagem das Horas. Passaram-se os anos, eu me lembro que em 96 eu fiz um pequeno exercício no Clube de Cultura, com esse texto. Eu me lembro que só duas pessoas da classe assistiram, que foi o Fernando Peixoto e o Luciano Albarrazi. De tão grande grau. Duas pessoas. Pessoas não, mitos. E depois, e daí quando chegou no coração o rendezvous, eu disse assim, deixa eu voltar para o Passagem das Horas. Vamos ver que impacto causa o Passagem das Horas hoje em dia. E começamos em cima disso. Mas, de resto, 80% do espetáculo é improvisação. Pois é, e houve de repente, eu não sei se a preocupação, o interesse, etc. Tu fazes tudo o que tu sabes como ator. Tudo! Inclusive, assim, em cinco minutos, tu mudas tudo esse personagem. Como é que foi isso? A Patrícia é uma diretora extremamente ousada. E ela me propunha coisas que eu dizia, mas Patrícia, eu não sei se eu tenho idade para isso. Aquelas cenas do casaco em que eu dou giro e troco de casaco, dou texto. E me jogo no chão. Eu penso desse tamanhinho que tu fazes 80 vezes. E ela dizia, vamos ver o que que dá. E eu me lembro do momento mais difícil do espetáculo, que é o início em que eu estou sentado numa cadeira com os braços absolutamente parados. Que para ti que me conhece é um sacrifício horroroso, porque eu sou um moinho. E ela me disse, esse texto, que é um dos textos mais emocionantes, tu não vai mover um músculo. Só o rosto e a emoção contida. Ali começou a primeira dificuldade, não ter movimento, não poder usar o gesto, não poder usar. E a partir dali ela veio propondo. Aquela cena que a gente chama, o ator pirou, nos ensaios a gente dizia, o ator pirou. E começou a repetir o texto em vários... Aí eu vou do melodrama, vou na tragédia grega, vou na comédia, vou no bang bang, faço girossuf, faço escola de samba, aquela coisa toda. E ela ia propondo, e tudo que ela ia propondo eu achava um absurdo para mim. Porque eu nunca tinha feito também. Então é claro que a gente tem... O ator sempre tem medo, né? O ator não pode perder o medo. E tem frio na barriga? Muito, até hoje. Frio na barriga, frio na barriga, enjoo, sabe? Sempre acho que vou esquecer o início da peça. Então eu fico no camarim, maquiando e repetindo as primeiras falas. Uma bobagem, porque é óbvio que não vai esquecer. Em algum momento da vida tivesse branco? Muitos. Aí, aí? Tive. Aí improvisa? Improvisa, improvisa. Graças a Deus nunca me deu branco total, assim, de ficar sem ação. Improviso, vou em cima de algum artifício que dê para salvar a situação. No próprio Coração Randevu, um dia eu tive um branco. E ela foi propondo e eu fui aos poucos aceitando. E quando eu vi, já tinha um espetáculo formado com coisas que eu nunca tinha feito na vida. E com o público em cima de ti. Porque tu faz lá na casa de teatro. É isso, é o mais difícil. Num espaço pequeno. O público está ali, respirando em cima de ti. Muito difícil. Muito difícil. É complicadíssimo, Ivete. Eu nunca tinha passado por uma experiência assim, de tanta proximidade com o público. Primeiro, porque tu sente a respiração do público. No teatro convencional, a luz te cega um pouco e tem uma certa distância. Ali não. Eu estou na frente das pessoas. Então, acontecia coisas muito interessantes, como, por exemplo, dias em que eu olhava e a pessoa estava assim. Com uma cara de choro. Ou mesmo chorando. E aquilo, é claro, tem uma história de um amigo maravilhoso. Um amigo que foi um dia, e quando eu comecei a cantar o Tristeza, por favor, vai embora, ele estava vivendo um momento da vida dele, muito ruim, e ele começou a chorar em voz alta. E eu me perdi completamente. Depois as pessoas iam no camarim e diziam, aquele moço que chorava na plateia fazia parte do espetáculo? Porque ele estava tão exagerado. Então, é claro que é muito difícil a proximidade com o público, mas, ao mesmo tempo, é desafiador. É excitante. Porque eu falo muito baixo, né? Como é que tu sais desse espetáculo? Muito cansado. Muito cansado. Fisicamente muito cansado, emocionalmente muito cansado. Quando nós entramos nos ensaios, nós entramos na parte de família e aquilo, para mim, foi extremamente doloroso. O espetáculo é sobre a memória, na verdade, né? Todo o trabalho é feito sobre a memória. Desde mexer nas caixas, que eu não mexia, pegar fotos de família. E aquela maleta lá com fotos? A maleta é verdadeira. Aquela maletinha é a que eu usava com cinco anos de idade. E quem guardou? Eu. Eu, minha mãe primeiro e depois eu. A colcha que eu uso, que eu conto a história da colcha, é a própria colcha. Que foi, digamos, remendada para o espetáculo, mas é aquela colcha mesmo. Mexer em memórias é muito complicado, é sempre muito doloroso. Aliás, nós vamos mexer um pouquinho na memória, porque a Paola, que é a nossa produtora, me passou... Vou dizer a frase, vou ler a frase dela. Ele é autodidata e, desde criança, aprendeu a se adaptar aos diferentes mundos, tendo a difícil missão de obedecer a duas mães e dois pais. Eu não sei disso. É, é. Eu fui, quando a minha mãe biológica, quando eu nasci, a minha mãe biológica teve uma doença, na época, não sei, hoje em dia deve ser uma bobagem, era peritonite. É, era peritonite. É, e ela teve uma infecção muito grave com aquilo, recebeu extremunção até, da beneficência portuguesa. Ela já estava dada como morta, como diz o outro. Antes, como ela estava muito ruim, o meu pai pediu para a irmã mais velha dele me criar. A tia. A minha tia, que acabou virando a minha segunda mãe. Com um ano de idade, eu fui para Jaguarão. Eu nasci na beneficência portuguesa, com um ano eu já morava em Jaguarão. Jaguarão morando com qual mãe? Com a mãe, com a mãe de criação. Eu levei uns dois ou três anos para a minha mãe poder, né? E por isso que eu digo que Jaguarão é a minha cidade natal, porque para mim a cidade natal é onde tu aprende a caminhar, a falar, a estudar. Então, Jaguarão é a minha cidade. Mas, passaram-se os dois, três anos, a minha mãe se recuperou e quem disse que a outra queria entregar? Ah, ultramar. E tu tem outros irmãos? Tenho, e assim, as duas jocastas duelaram por mim a vida toda, né? Foi um dos problemas que eu tive que resolver em muitas sessões de terapia. As minhas duas jocastas. Uma jocasta já é complicada, imagina duas. Por parte dos pais biológicos, eu tenho mais seis irmãos. Eu comecei a conviver apenas com 12 anos de idade. Aí tu viesse para a mãe verdadeira? Para a mãe verdadeira, com 12 anos, porque o meu pai de criação teve problemas nos negócios de Jaguarão, aquela coisa toda. Aí ele veio para Porto Alegre, né? Para arranjar um novo trabalho. Enquanto isso, eu fui emprestado para os meus pais biológicos. Aí convivi com seis irmãos, que foi uma experiência também muito bacana, por um lado, complicada, porque eu era até então, eu fui criado como filho único. Mas ali, na família, começou as grandes brincadeiras de teatro. O meu pai, como o meu pai era um intelectual, era um comunista, um militante de esquerda. Então, ele incentivava isso. Ele comprava livros de teatro, teatro infantil, nunca me esqueço, um livro lindo, verde. E ali a gente montava as peças. Então, ali começou, talvez, eu desenvolver essa vontade, essa vocação. E as duas famílias tinham projetos para ti? Eram projetos parecidos, diferentes? Como é que eram os projetos? O que eles queriam que tu fosse? Sempre, a vida toda foi artista. Com cinco anos de idade, eu já era aquela atração das festas, na família. Eu declamava e cantava Terezinha de Jesus muito bem, cantava todo Terezinha de Jesus. Então, eu era o showzinho das festas de família. Quando eu fui morar com os pais, continuou esse incentivo. Através dos irmãos, meu irmão Beto montava teatros maravilhosos, com carretel de linha para fazer as roldanas, teatrinhos mesmo. E nós montávamos teatro para a vizinhança, era tudo muito direitinho. Entrada paga ou não? Entrada paga? Eu acho que não, mas eu acho que os vizinhos iam para agradar mesmo. Então, a partir dali, houve uma pressão para que eu me tornasse ator. Quando eu saí de casa com 17 anos, brigaram com meu pai, é porque, na verdade, ele queria que eu fizesse uma faculdade antes. Porque para ele era imprescindível que os filhos tivessem uma faculdade. Eu não tinha a menor vontade de estudar, porque eu já tinha 17 anos e eu não tinha a menor dúvida que eu ia ser ator. Não tinha a menor dúvida. Não passava nada pela cabeça. E a tua experiência era nesse teatrinho doméstico? Não, daí eu estive em Camacuã mesmo, onde eu morava com os meus pais, eu montei um grupo de teatro. Aliás, agora no coração, um dia eu estou no camarim e entra a minha primeira colega que montou esse grupo comigo. Nós tínhamos 15, 16 anos, quando a gente montou esse grupo em Camacuã. Então, nós fazíamos teatro amador.